Música Nesta quarta-feira foi discutida a proposta que autoriza o governo a criar o programa Prajais para oferecer assistência jurídica aos agentes da segurança pública do estado do Rio. Policiais civis, militares, penais, agentes, sócio-educativos e bombeiros vão ter acesso a assessoria jurídica, administrativa, disciplinar e judicial. O benefício vale inclusive para os agentes afastados ou demitidos em razão de atos de serviço, visando a reversão da decisão administrativa. A implantação da assessoria jurídica deve ser custeada pelo FISED, Fundo Estadual de Investimentos e Ações de Segurança Pública e Desenvolvimento Social. O projeto da deputada Índia Armelal e dos deputados Rodrigo Amorim e doutor Serginho recebeu 38 emendas e retorna para análise das comissões. Hoje nós temos excelentes policiais que estão fora das corporações e para você pagar um advogado realmente bom, custa muito dinheiro. E nós sabemos que nossos policiais não têm acesso a esse salário tão alto. Então a gente conseguiu formular um projeto onde eles vão tirar do próprio fundo esse direito para uma assistência jurídica de excelência porque eles merecem. Todo dia você colocar sua vida em risco e você não tem um apoio, um respaldo jurídico para isso, é brincadeira. A deputada Marta Rocha apresentou proposta para incluir na lei complementar que regulamenta a profissão dos policiais civis do Estado o direito à assistência psicológica e jurídica. A proposta aprovada em primeira discussão ainda precisa passar mais uma vez pelo plenário. É importante que a gente saiba que a profissão de policial é a segunda profissão de maior atenção só perde para controladores de voos e é importante que esses policiais, para garantir a sua saúde, a sua integridade física e mental, tenham um apoio não só jurídico, mas também um apoio médico no campo da psicologia. Espaços físicos ociosos do Estado podem ser alugados pelo setor privado para produzirem receitas para o governo. Terrenos sem edifícios, fachadas e muros de prédios públicos, além de cercas, divisórias e bens móveis, são alguns dos espaços públicos do Estado que poderão ser utilizados. O objetivo da proposta do deputado doutor Deudalto é que esses locais sejam usados para atividades comerciais e culturais, aumentando o movimento e segurança, além de gerarem emprego e renda para a população. O projeto recebeu 30 emendas e retorna para a análise das comissões. Também foi votado durante a sessão uma proposta apresentada pelo deputado Brazão, que autoriza o governo a criar um serviço móvel que facilite a emissão de documentos para pessoas com dificuldades financeiras. Esse serviço móvel percorreria bairros e municípios do Estado, ajudando pessoas sem condições a emitirem documentos, como a carteira de trabalho, RG, CPF e até registro de casamento. A proposta, aprovada em primeira discussão, ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Também foi votado o projeto da deputada Zeidã, que autoriza o governo do Estado a celebrar convênios com os municípios para ajudar na administração e manutenção de casas de abrigos institucionais. O objetivo é promover o intercâmbio entre diferentes esferas do governo para facilitar a troca de materiais, mão de obra e técnicas de atendimento que possam melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes abrigados. A matéria recebeu seis emendas e retorna para a análise das comissões. Não é só o atendimento de estar no lugar que tenha uma boa alimentação, uma boa condição e dê condições de qualidade para o nosso usuário, mas é ter assistência psicológica, uma assistência médica, uma assistência social que funcione. Então, o governo federal é importante porque trata direto com o nosso governo estadual e esse convênio vai facilitar, vai ajudar, contribuir para que muitos municípios, principalmente do interior, possam ter mais qualidade no atendimento aos que mais precisam, população mais vulnerável mesmo. Já o deputado Rosenberg Reis apresentou proposta que determina que seja realizada nas unidades públicas de saúde o teste de provocação oral para diagnóstico de alergias à proteína do leite em crianças de até dois anos de idade, conforme necessidade médica devidamente atestada. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário. Muito importante a escola poder fazer essa prevenção junto com a Secretaria de Saúde, fazer convênio. A maioria das escolas públicas tem a sua Secretaria de Saúde, então não vai ter custo para a Secretaria, vai ter prevenção e proteção às nossas crianças nessa questão alimentar. O deputado Anderson Moraes apresentou proposta para obrigar bancos a disponibilizarem atendimento presencial para o pagamento de boletos que sejam de recebimento exclusivo da instituição financeira. Segundo o texto, as instituições ficam obrigadas a criar tutorial e a realizar campanhas educativas que ensinem os consumidores a operarem os meios eletrônicos disponíveis. Ainda segundo a proposta, os estabelecimentos bancários serão obrigados a aceitarem o pagamento de boletos vencidos de qualquer outro banco que não sejam de recebimento exclusivo da instituição, independentemente do valor do documento. O projeto foi aprovado em primeira discussão. É um absurdo isso, porque você perdeu o direito de conseguir pagar uma conta. A gente entende que a tecnologia ela veio para avançar e bastante. Eu, por exemplo, graças a Deus, hoje eu não vou mais a banco pagar a conta. Eu faço tudo pelo aplicativo. Porém, eu consegui me familiarizar com isso. Mas a gente sabe que existem algumas pessoas que ainda não conseguiram. Portanto, essas pessoas não podem ficar fora. E antes que qualquer pessoa fale, nós não estamos infringindo lei federal alguma. Nós estamos tratando aqui dois consumidores e mesmo assim, com relação à lei, nós estamos fazendo um copia e cola de uma resolução do Banco Central, que fala, inclusive, que é vedado as instituições impedir o acesso, recusar, dificultar ou impor restrições ao atendimento presencial em suas dependências, inclusive em guichês de caixa. Pacientes que realizam tratamento à base de cannabis medicinal que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com os custos terapêuticos podem ter o direito de receber a medicação gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. A iniciativa está prevista na proposta apresentada pelo deputado Carlos Mink, que estabelece uma série de obrigações que devem ser seguidas pelo paciente que quiser ter acesso ao medicamento, como seguir as orientações previstas pela Anvisa, sendo obrigatória a apresentação de prescrição médica acompanhada por laudo que informe a patologia, outros tratamentos testados e que, de fato, a cannabis medicinal é a melhor alternativa. O projeto recebeu 49 emendas e retorna para análise das comissões. O que a gente está discutindo hoje é o fornecimento pelo SUS estadual. A gente não pode legislar sobre o SUS federal ou municipal. Lembro que o governador Tarcísio de São Paulo, que é conservador, sancionou há um mês atrás uma lei de igual teor a essa. Rondônia também. Aqui no Rio, alguns municípios já fornecem no SUS municipal. Volta Redonda e Búzios, por exemplo. Então, o que a gente está votando, inclusive, é um substitutivo da CCJ, que teve o voto favorável do deputado Rodrigo Amorim, substitutivo elaborado pelo Luiz Paulo com seis emendas, exatamente reforçando que a pessoa tem que realmente ser carente, que o remédio tem que estar aprovado pela Anvisa, receitado por um médico com registro, etc. É isso que nós vamos votar.